Olá, foi com prazer que eu li a notícia que houve uma mega feijoada que juntou 250 sem abrigo na cantina do metro. Sem abrigo, feijoada e metro levam uma pessoa a pensar em gases. Mas é boa a intenção. Quanto a vocês aí que me estão a ouvir, se pensam que vou fazer balanços do ano, podem ir bater a outra frequência. E quando ouço falar em resumos do ano, vou beber um café com Red Bull com adoçante. Que é para aguentar o resumo até meados de Fevereiro. Já vi um resumo do ano de 2010 na televisão e, sinceramente, eu não me lembrava bem. Mas para quem morreu em 2009, o que eu posso dizer é que é para não perderam nada de especial. Fossem todos assim e vocês eram gente com sorte, dentro do género morto. Eu detesto resumos do ano que passou. Eu prefiro fazer promessas para o ano que vem. E eu, para o ano, prometo aqui ser exatamente o mesmo que fui este ano. Eu acho que está bom assim. Lamento, mas esse momento mágico em que passamos de um mês começado por dezinho para outro acabar de eneiro, não vai alterar em nada a minha personalidade. Eu vou fazer um esforço e fazer tudo para não mudar absolutamente nada para o ano. Porque eu tenho vindo a aperfeiçoar a minha mesmice. E o objetivo é não alterar nada a não ser para compensar algum desvio inesperado. Do género, se eu ficar sem um pé num acidente do metro, deixo de ir de metro quando for correr para o estádio. Estão a ver o género? Eu gosto de ser como sou. Ainda por cima recebi uma caixa de ego no Natal. Uma caixa de ego que dá para construir uma pessoa extremamente confiante ou um guindaste. E eu sou ambas. Mas a ter que fazer um balanço do ano, que é o que se vai passar a seguir, porque estão ali umas pessoas da administração da TSF a fazer sinal que se não fizeram um balanço, não pagam este mês. Portanto, posso fazer o meu balanço pessoal. E o que eu posso dizer em jeito de balanço do meu balanço é que nem a loteria de Natal, nem o Prémio Pessoa, nem prendas dos fornecedores, nada. Portanto, não foi um bom ano para o Bruno. Mas o pior foi chegar a Dezembro e ver que aqueles três portugas do anúncio da Superboc, eu aposto que são da informática, estão desde o verão num bar a tentar sacar-me umas espanholas mamalhudas e nada. Há meses que estou a roer a unhita e a olhar para ela com ar de carneiritos mal mortos. Eu sinto vergonha alheia. Eu gostava de ir lá tentar convencer as espanholas que eles são gregos. Para o ano, se Deus me der vida, saúde e um investidor abastado e de confiança, eu vou participar numa corrida de São Silvestre, só de calções, camisola de alças e a ajuda de um tornó puxado por etiopes com ténis de corrida. É para ganhar. É para apostar tudo para ganhar. Por hoje é tudo. Volta amanhã para queimar os últimos cartuchos do ano e para provar que vocês continuam até ao último dia a teimar e não caputar o carro só para dar espetáculo aos nossos ouvintes. Epa, são muito teimosos, pá, muito teimosos. Adeus.